Música Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisa de Geek Galera, hoje vamos fazer um review de uma tela sensacional Uma tela matte white da empresa Futurivision Que é uma tela realmente muito bacana, uma tela elétrica, tensionada Que eu só tenho elogio a dar realmente a essa tela E se você quer saber tudo sobre essa tela que a gente vai estar fazendo esse review Fique com a gente Música 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 Bem galera, então mais uma parceria aí fechada com Coisa de Geek Então vamos fazer hoje um review dessa nova parceria aí, dessa tela aqui atrás A tela elétrica matte white tensionada da Futurivision Que é uma empresa aí que já está há mais de 12 anos no mercado Na área de home, né? Então eles vendem vários produtos voltados para a sala home de cinema Então telas, lift, suportes Enfim, tem vários produtos bem bacanas E fechamos mais essa parceria aí E eles enviaram essa tela para a gente estar fazendo esse review Eu vou estar fazendo um teste para vocês aí Num ambiente claro e num ambiente escuro Para vocês terem uma noção da qualidade dessa tela Lembrando sempre que um ambiente perfeito para você tirar 100% Não somente do projetor, quanto da sua tela É num ambiente 100% escuro Ainda mais se tratando de uma tela matte white Que é uma tela branca que vai te dar um retorno assim De qualidade de imagem sensacional Eu vou fazer esse review aqui para vocês E espero que realmente vocês curtam Compartilhe esse vídeo Para que todos conheçam mais essa parceria E mais essa tela de qualidade Que a gente está trazendo aqui para o canal E com isso, é claro A Futurivision aí Pode estar enviando outros produtos bem bacanas Fazendo reviews aqui para você E todas as informações que eu vou estar passando nesse vídeo aqui, galera Eu vou estar deixando os links aqui na descrição desse vídeo aqui E assista esse vídeo inteirinho Que no final vai ter um detalhezinho que eu vou estar falando para vocês aí Para vocês ficarem ligados Então vocês têm que assistir o vídeo completo Veja todas as informações Tem bastante informação bem interessante sobre essa tela aqui Que eu acho muito importante vocês ficarem sabendo E para você sempre ficar informado Se inscreva no canal e já ative as notificações Para você fazer parte dessa comunidade que só tem crescendo aí Que adoram projeções Bem galera, como vocês sempre pedem né Aqui eu estou demonstrando né É uma projeção para vocês De um ambiente totalmente iluminado né Com a tela matte white da Futurivision aí Uma tela elétrica tensionada Que realmente é show de bola É sensacional essa tela Tem uma qualidade muito bacana E vocês podem ver aqui no ambiente claro Você utilizando aí um projetor adequado né Acima aí de 1400, 1500 ansilumens Você dá para ver alguma coisa realmente Para você estar aproveitando aí Dependendo de um ambiente mais controlado Um ambiente até dependendo da potência do projetor Um ambiente com um pouquinho mais de luminosidade Isso sim é luminosidade ambiente né E não luz solar né Porque luz solar realmente Aí a qualidade você praticamente não vai enxergar muita coisa Então realmente tendo um controle legal Você tem uma boa imagem Se você utiliza projetores aí Que já tem uma luminosidade menor A probabilidade de você não ver muita coisa Realmente é bem grande Eu vou estar agora mostrando exatamente aí No ambiente totalmente escuro E aí você realmente vai ver que a qualidade Ela fica excepcional Bem aqui você já pode ver que ó O nível até o nível de contraste da tela As cores tudo se realça No ambiente totalmente escuro Que é o ideal para você estar realmente Tirando o máximo aí do seu projetor E da sua tela né Porque aí você vai ter realmente uma qualidade Muito boa Cores muito mais vivas né Então você pode observar aí Que as cores elas ficam muito mais realistas né Então você tem uma qualidade de imagem aí Muito melhor E isso você sempre Utilizando num ambiente totalmente escuro Que é onde que realmente você vai estar assistindo Com a melhor qualidade aí possível né galera Porque projetor não é TV né galera Então não tem como você ter uma mesma qualidade No ambiente claro como no ambiente escuro No ambiente escuro realmente aí Você vai ter uma excelente qualidade E aqui né A gente está utilizando aí A tela matte white Tensionada da Futurivision né Que é uma empresa né Especializada aí na fabricação De alguns produtos aí variados aí Industrializados aí na área de home cinema né E as telas deles né De 72 até 120 polegadas Elas são industrializadas aí A estrutura dela em alumínio Acima aí de 133 polegadas Aí elas já são fabricadas em caixa de aço né Até mesmo para ter uma segurança muito maior né E realmente isso é muito bom E a qualidade realmente é muito boa E eles fazem em todos os formatos né 4x3, 16x9 Que é o caso dessa tela que a gente está fazendo esses testes E tem a 16x10 e a 2.39x1 né Que são aquelas mais wide né Eles trabalham também né Com alguns modelos de lift né Que são aqueles elevadores né Que a gente coloca nos projetores aí Embutidos no teto Então aí tem vários tamanhos diferenciados também Tem uma variação aí muito grande Ela está aí já no mercado há mais de 12 anos hein galera Então é uma empresa que já tem uma certa experiência E realmente isso é muito bom A variação de telas que eles têm No site deles realmente é muito grande Você pode estar comprando diretamente por lá Essa tela galera que a gente está fazendo o review né Que é a tela de projeção motorizada tensionada matte white né Que ela tem um ganho de 1.1 né Ou seja ela retorna um nível de qualidade assim Muito maior né E a área visual aí de projeção Que é onde você vai estar assistindo realmente Que é a parte branca né Vamos dizer assim Ela tem 2,21m de largura Por 1,25m de altura né E sua área total de visualização né Já com as bordas laterais pretas Ela vai ter em torno aí de 1,70m E de descida saindo exatamente lá da caixa Da parte de cima né Até embaixo ela vai ter aí Um comprimento aí de 2,41m Então você pode realmente aí Deixar ela bem no alto E conseguir ainda descer ela bastante Para ficar bem aí Agradável aos seus olhos aí Numa posição que realmente fique boa para você E a estrutura das caixas né Que são enviadas Elas são enviadas em estojos externos aí De muita qualidade galera A qualidade do material que é enviado por fora de proteção É muito resistente É muito bom E ele é em torno aí de 9x9 né Tamanho em média Por 2,60m de comprimento O peso em média aí Nesse caso dessa tela Ela tem em torno de 16kg E já a embalagem né Completa ela vai ficar de 11x11x2,70m Então realmente aí Quando você comprar Caso você for retirar com eles né Porque eles estão aqui localizados Na região de São Paulo né É bom ter um espacinho aí legal Para você estar levando Tudo em si Ele é fabricado pela empresa Sansui né Que é uma empresa aí líder nacional Na fabricação de tecidos para projeção Então já é uma empresa aí renomada Que tem produtos aí de alta qualidade O motor galera Dessa tela aqui É um motor tubular Que tem 5 anos de garantia Então se der algum problema Você tem 5 anos de garantia aí realmente No motor E para vocês verem a qualidade do produto E ele permite a regulagem Do seu fim de curso Que é o que? É quando você coloca para a tela descer E ela desce até embaixo Então você consegue fazer esse ajuste né Até um ponto desejado Mas normalmente a Futurivision Ela já te envia o produto Exatamente até o grau Que ele realmente tem que chegar Então normalmente você não vai ter Que estar mexendo realmente em nada É somente chegar Estar lá e se divertir As voltagens variam aí De 110 a 220 E aí é só você escolher né Na hora da sua compra E ela vem aí com os controles remotos né Tanto o Hi-Fi né Tem também o controle R aí Que você pode estar utilizando aí De longa distância aí Que fica muito mais fácil A tela em si Ela é tensionada 100% plano né Com bordas pretas Para um perfeito quadramento da imagem né Eles também trabalham com telas De alto contraste galera Então tem vários tipos de telas Matte White De alto contraste Tem telas Tanto elétrica Tensionada Quanto manual também Então tem uma variação aí De produtos aí De alta qualidade E uma experiência aí também Da Futurivision Que já tem Uma longa data aí No mercado Bem galera Vocês viram que realmente A qualidade desta tela É excepcional Realmente tem uma qualidade Muito bacana Isso se tratando De uma tela Matte White Que normalmente A maioria dos vídeos Que você assiste aqui No nosso canal A gente traz opções variadas aí De telas de alto contraste E quando eu estava conversando Com o pessoal da Futurivision Eu decidi trazer o que? Uma tela branca Por quê? Porque realmente É a tela padrão Para todo tipo de projetor Essa tela aqui Você pode estar utilizando Os projetores de entrada Mediano Projetores potentes Que você vai ter sempre Uma qualidade E um ganho muito bom Em relação a brilho Contraste Vai ter realmente Todo o equilíbrio É lógico que o projetor Vai fazer realmente Também uma diferença Porque dependendo do projetor Que você utilizar Vai ter uma melhor qualidade Se for um projetor HD Se for HD ou 4K Isso com certeza Mas a tela galera Realmente ajuda muito Na qualidade das projeções Quero agradecer Lógico A Futurivision Por ter enviado essa tela Para a gente estar fazendo Esse review aqui E espero com certeza Fazer novos vídeos Com outras telas E outros materiais deles aí E o link de compra Para essa tela Eu vou estar deixando aqui Na descrição do site Da Futurivision Que não tem somente Essa tela Tem várias telas Muito bacanas Eles fazem telas De 70 polegadas Até 300 polegadas Galera Tem uma variação imensa De telas Tanto a matte white Quanto telas de alto contraste Então em questão de opções Você vai ter bastante E fora os outros equipamentos Aí voltada Para uma sala de home cinema Que você pode estar montando Na sua casa E tendo a melhor experiência possível Bem galera Eu vou estar te dando Mais um motivo ainda Para você o que? Se inscrever no canal Porque a Futurivision Ela vai estar dando Para os inscritos do canal 20% de desconto Para pagamentos à vista Em qualquer linha Das telas da Futurivision Telas de 72 polegadas Até 300 polegadas Até o dia 30 do 11 de 2021 Isso realmente é sensacional Mas é claro Para isso Você tem que se inscrever Aqui no canal E galera Um grande detalhe O projetor utilizado Para este review aqui Foi um projetor UST Da Fengme Que eu recebi Da Banggood E se você quer saber Todas as informações Desse projetor aqui O próximo vídeo Vai ser o review dele Então se inscreva no canal Ativa todas as notificações Deixe o like E aguarde Que esse review Vai ser bem bacana E valeu galera Brigadão e fui! E valeu O que é isso?